Maldito homem que confia no homem, não te estribes no teu próprio entendimento, não é isso que a palavra diz? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, você acordou é por causa de Deus, você respira por causa de Deus, a inteligência que você tem, é Deus que te deu, a capacidade que você tem, vem do Pai das luzes, os dons que você tem, as possibilidades que você tem, foi Deus que te deu, a glória é dele, a honra é dele e ocasionalmente ele pega a gente pela mão e leva a gente no vale, porque é no vale que a gente cresce, é no vale que a gente aprende, é no vale que a gente desenvolve empatia, misericórdia, sabe esses discursos triunfalistas? Eles só te deixam orgulhosa e topetuda, e a queda é mais dolorosa quando você cai do alto de um pedestal, que o homem ou que você mesmo se colocou, dependa do Senhor, o caminho da nossa desgraça, da nossa dor ruína, é a autossuficiência, foi isso que Eva aceitou lá no jardim, a proposta de ser como Deus, então não queira, não queira ser Deus, queira sim ser filha dele, parecida com ele, mas entendendo que ele é o Pai, você é a filha, ele manda, você obedece, ele orienta, você confia.